Vamos concordar que Hyper Oxide tá sendo o jogo do momento de Bleach no Roblox. Eu cheguei a gravar vídeos dele só que quando ele tava na beta, antes mesmo dele ser lançado. Como vocês sabem, eu fiquei devendo uma coisa pra vocês. Conseguir a minha Bankai no jogo. Pra poder desbloquear as habilidades da minha Shikai de clone, cara. E aí, nos próximos vídeos eu posso fazer isso e também tentar desbloquear a minha Bankai. Porque sim, tem Bankai nesse jogo, amigos. E eu vou correr atrás dela, com toda certeza. Eu vou te falar que não foi por falta de tentativa. Até porque eu sofri bastante. Não, véi. Que caramba, mano. Que ódio. Ai, meu Deus. Ok. Ah, véio. Não, pô. Isso aqui tá muito complicado, véi. Que isso? Mano, como é que eu vou matar esse bicho? Olha isso, véi. Ah, morri. Porra, só tô perdendo minha grana aqui. Ok, comba, comba. Boa. Ah, mano. Vai soltar a habilidade assim em cima de mim, véi. Pra roubar. Vai roubar. Vai roubar, filha da mãe. Mas calma lá. Vamos pelo começo. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês toda a minha jornada atrás da Bankai, que começou lá no mês passado, enquanto eu tava jogando a beta ainda, velho. Ou seja, durante o vídeo vocês vão ver épocas diferentes do jogo. Vão ter algumas cenas que o HUD vai estar de um jeito, outras cenas que eles vão estar totalmente diferentes até chegar no seu lançamento. Mas isso tudo é pra vocês sentirem o terror que eu senti com esse jogo. Mano, tô cansado, véi. Estamos aqui de volta no Peroxide, cara. Isso porque eu fiquei devendo um vídeo de eu despertando a minha bancaia aqui dentro do jogo. O jogo tá a todo momento mudando. Tipo, ontem eu tava farmando e eles já mudaram muita coisa do jogo. Cara, por sinal, por que que eu tô com esse rosto feio? Eu não tava com isso aqui não, mano. Na moral. Tá, tá, tá. Melhorou um pouquinho. Ok, vou deixar assim. Bom, e como dá pra ver que muita coisa mudou desde o último vídeo que eu tava level 19, agora tô level 83. E olha que eu nem cheguei no meu objetivo ainda, que é level 85, que é o que eu preciso pra poder desbloquear a minha bancaia. Desbloquear não, né? Fazer o desafio pra conseguir desbloquear ela. De um tempo pra cá, tô percebendo que eles tão facilitando muito mais o sistema de farm aqui, véi. Então tá muito mais de boa de você farmar dentro do jogo. O que uma maravilha, né, velho? Porque antes demorava demais, cara, pra poder farmar level, pra poder farmar potencial, status, cara. Era bem difícil. Ó, meu fi. E agora eu tô fazendo aqui umas missões de caçar esses adjucas aqui, mano, que são bem chatinhos de enfrentar, pra poder upar, velho. Tá faltando bem pouco. Eu acho que se eu matar esse adjuka aqui, ó, eu já vou pro level 84. Eu acho, né, véi? Toma, toma. Vamos lá. Ah, ok, level 84. Até desbloqueei mais skill aqui. Deixa eu ver o que eu posso desbloquear aqui. Ah, eu vou pegar esse. Esse é evasivo aqui, né, mano? Na moral. Precisando de umas... Habilidade evasiva! Opa, amigo. Opa. Qual foi? Deixa eu pegar outra missão aqui de caça adjuka. Sai, cara. Nossa, na moral. O bicho tá bugadão ali. Opa, o bicho tá... Mano. Sai da terra, cara. O combate desse jogo, ele é difícil, desafiador e bem gostosinho ao mesmo tempo, véi. Olha isso. Sai da... Sai da terra, caramba. Toma. Beleza. Toma. Ah, e por sinal, a minha Shikai, o elemento basicamente, não é bem elemento, é os clones. Não sei se vocês lembram, né, velho? Os clones é bem OP. Apesar do meus clones não dar muito dano, eles servem mais pra dissair o inimigo e me salvar aqui, ó, de quando eu tô tomando porrada, véi. É muito bom isso aqui, mano. Eu basicamente virei um Naruto aqui dentro do jogo. Aô, droga, errei meu ataque. Vamos matar esse bichão aqui. Level 85. Caramba, achei que ia precisar de fazer mais uma missão pra poder pegar o level, mas não. Foi bem rápido. Ok. E aí, pra poder meditar e os caramba, velho, não vou meditar aqui no ecomundo não, mano. Eu vou abrir aqui um portal pra ir pra Soul Society e lá que eu vou fazer o bagulhete de meditar pra poder fazer o bagulho, pra poder desbloquear a minha bancai. Que eu já tô ligado que é muito difícil, véi. Foda, foda. Cheguemos. Ei, eu não tô usando o hack não. Que merda é essa aqui, hein? E aqui está o meu mundinho, né, mano? O meu domínio, Mimaru Domains, que é, tipo, o nome da minha shikai é Mimaru, né, véi? O desafio vai começar. Você está preparado para desbloquear a sua bancai. Ai, meu Deus. Eu tô preparado, sim. Bom, vamos começar. Receber a sua verdadeira shikai e você vai passar desse desafio. Ok. Ai, ai, ai. O bicho já tá aqui em cima de mim. E é o seguinte, velho. Eu tenho que pegar essas espadas aqui. Ok. Calma. E aí, eu tenho que entrar em batalha com ele aqui, véi. Enquanto o meu espírito aqui... Toma, toma, toma. E eu tenho que ficar quebrando essas espadas até acabar todas elas. Ai, eu peguei aqui a do Itigo. Beleza, beleza. Ok. Beleza, suave. Toma, toma, toma. Ai, essa daqui tá difícil de quebrar, hein? Ai, ele quebrou minha defesa. Tá com ataquezinho cabuloso você, hein? Toma. Boa. Quebrei mais uma espada. Deixa eu pegar essa grandona aqui. Calma, defende isso. Bonito. Boa, boa, boa. Ok, ok. Nossa, só que é muita espada, véi, que eu tenho que quebrar. Boa, quebrei. Mas quando eu quebro, eu recupero uma vida. Pelo que eu... Aí, deu caramba mesmo, hein? Pega essas duas... Oh, essa espada aqui é foda, hein? Beleza. Toma. É dupla que nem a que eu tava, velho. A da minha Shikai, velho. A da minha Shikai dupla, ela é bem boa. Ela tem um combi a mais, um M1 a mais no combo. Toma, toma. Aí, quebrei. Quebrei mais uma. Não! Caramba. Ok, defendi. Agora a espada de uma mão aqui. Ó, o desafio é difícil, véi. Na moral. Defende, boa. Dá o combi aqui. Boa. Nossa, essa espada aqui tá difícil de quebrar. Para de teleportar pra outros cantos, mano. Fica quieto. Isso aqui funciona nele? Não funcionou? Nossa. Ele tá me quebrando. Eu tenho que quebrar essa espada logo pra eu recuperar uma vida. Sai fora. Boa. Quebra a espada, caramba. Não, ele me matou. Oh. E essa grana, essa grana é minha, hein. Meu Deus do céu, tá. Caramba, caramba, caramba. É mais difícil que eu pensei, mano. Eu comecei muito bem. Mas aí eu tomei. Eu tomei, véi. Nossa, vai ser roubado assim lá longe, véi. E eu não posso nem usar as minhas habilidades do Mexikai. Boa, boa, boa. Quebra a espada, caramba. Ah, não. Nossa. Vai roubar assim lá longe, véi, fi. Ok. Dê. Ok, quebrei. Véi. É espada demais, cara, que eu tenho que quebrar. Ai. Ok, escapei. Nossa, eu ainda caí no cumbinho dele, véi. Nossa, vai tomar no seu banho, mano. Toma, boa. Quebra. Quebra a espada, caramba. Isso, isso. Ô, véi. Essa espada tá de sacanagem comigo, véi. Isso. Quebrei. Peguei mais uma. Essa aqui é foda, hein. Calma. Eu acho que eu peguei um pouco as manhas aqui, hein. Só ficar defendendo na maior tranquilidade aqui. Ai, eu posso fazer o cumbinho. Calma. Nossa senhora, olha isso, véi. Os dash aqui, ele dá nervoso, cara. Ok. Taca aí pra cima. Mexe aquele cumbinho. Espada? Quebra, véi. Pelo amor de Deus. Boa. Quebra a espada. Mano, não. Você tá de sacanagem comigo, véi. Oh, não. Morri. Morri. Ah. Cara, isso é muito difícil, véi. Isso é muito difícil, véi. Meu Deus do céu. Tá. Vou ter que reorganizar minhas habilidades aqui porque tá meio complicado. Oh. Mano, eu já consegui. Eu não precisava quebrar todas as espadas não, mano. Caramba, eu tava mega concentrado aqui, véi. Ok, desbloqueei a Mexikai, o que já é bom. Agora ele vai desbloquear a sua forma final. E aí tá aqui meu desafio final, enfrentar ele. Quer nem saber. Pior que ele também vai ter isso, mas ok. Vamos lá. Vamos pra cima dele. Calma. Ai, meu Deus. Ele vai ter todas as minhas habilidades. Ok. Ai, ele fez clone também. Ai, deu caramba mesmo. Calma. Toma. Nossa, não tô entendendo nada. É muito clone, véi. Eu não sei quem que eu devo bater, véi. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Aí, ferrou. Agora eu vou ter que ficar correndo aqui, mano. Porque ele tá com os clones dele ativos. Calma. Eu tô... Eu vou... Daqui a pouco eu consigo ativar meus clones. Calma. Deixa eu fugir aqui. Escapo. Crio meus clones. Ah, vai criar seus clones de novo, véi. Nossa, vai ser batalha de clone aqui, véi. Socorro. Nossa, que confusão, véi. Essa é a minha Mexikai, né, véi? Fazer o quê? Caramba. Os clones dele é infinito. Caramba. Oh, 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 oh. Aí não dá, véi. Aí não dá. Aí não dá. Pessoal de ideia, eu manter minhas habilidades do clone. Caramba, véi. Que confusão que foi. Eu vou tirar. Se não me engano, ele copia todas as habilidades que eu tenho, véi. Então, eu vou tirar os clones aqui. Senão, o bicho vai pegar demais aí pra mim. Boa, boa, boa. Vamos. Aê. Nice. Consegui. Tá. Agora eu vou ter que torcer pra ele não utilizar as minhas habilidades da Mexikai, véi. De clone. Mas ok, calma. Ai, ele usa. Nossa. Nem ferrando, véi. Nossa, eu tô muito ferrado, véi. Vou ter que trocar a Mexikai. Ah, mano. Esse aqui é a apelação do caramba, véi. Calma. Ah, não. Ah, véi. Que isso, cara. Nossa, véi. Filha da mãe. Pior que eu tirei uma vida boa dele, mano. Foi aí que o meu terror começou. Eu cheguei até a pedir dica lá no chat BR do próprio Discord do Proxide. Porque tinha um povo lá que tinha conseguido já a Bankai. E eu pedia dicas, né, velho. Porque eu tava passando mal contra a minha Mexikai. E eu segui tudo quanto é dica que eles deram. Eu troquei a Mexikai pra do vento, que dizem que é a mais fácil pra você enfrentar. Boa, boa, boa. Agora vai quebrar. Uh, quebrou. Ok. Tá na hora. Tá, vamos lá, vamos lá. Tem uma estratégia, véi. Usar o counter, usar a minhas habilidades. Tudo aí tá ferrado, véi. Toma. Toma. Ok. Consegui escapar bonito ali. Nem sei como é que eu fiz isso. Ah, achou que eu ia cair nessa, né, fi? Ai, ele não caiu também, véi. Ó a vida que você tá tirando de mim, ó. Isso aí já é mentira. Ok, peguei ele ali. Ok. Ok, peguei. Ih, aqui ele ativou a bancária. Agora ferrou. Agora ferrou, amigos. Ok, não cair nessa. Toma, toma, toma. Ok, calma, calma. Ai, eu... Deu ataque muito cedo. Não. Nossa, véi. Olha aí. O absurdo que isso tira de vida, véi. Não. Cara. Ah, véi. O absurdo que isso aqui tira de vida, véi. Cheguei a trocar os meus status. Hora focando em força, hora focando em vitalidade. Ok. Já tô com os meus novos status aqui. 183 de força e 97 em vitalidade, mano. Eu espero que isso daqui dê certo, velho. Cara, porque tá muito difícil isso daqui, mano. É muito difícil, velho. Tô com algumas habilidades aqui que eu achei interessante colocar. Vamos ver se vai dar certo, né, cara? Vambora. Escapa. Ah, de novo. Quebrando minha defesa. Ah, mano. Que isso, cara? Ó, véi. Aquelas dicas não adiantou de nada. O bicho tá forte do mesmo jeito. Não. Caramba. Não me mata. Não me mata, não. Oh, na moral. Oh, real. Ele não quer me finalizar, não. Ele não quer me finalizar, não. Então... Então vambora. Então vambora. Ele não quis me finalizar, ok. A gente... A gente se permite. A gente se permite. A gente se permite, ok. Calma. Não. Não. Não me finaliza. Cara, ele não tá me finalizando. Ele não está me finalizando. Isso é ótimo. Eu buguei ele de alguma forma? Não sei. Eu vou... Eu vou me utilizar disso. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Você não me finalizando é uma maravilha. Vamos. Vamos, trouxa. Não me finaliza. Não me finaliza. Mano, eu não tô acreditando. Cara, que continue assim, velho. Que continue assim. Se continuar assim, eu consigo derrotar ele. Eu consigo derrotar ele. Aí eu levanto. Calma. Nossa senhora, meu coração tá até... Aqui. Ok. Ok. Calma. Peguei. Não, não. Não! Não me finaliza. Tava indo tão bonitinho. Tava indo tão bonitinho, velho. E nisso, eu fui tentando e tentando e tentando até que eu não aguentei mais. Ok. Calma lá. Agora deu caramba. Ah, mano, que isso. Eu não tava nem morto ali, pô. Eu não tava nem morto. Um tempo passou, o jogo lançou e eu resolvi entrar nele pra ver como é que tava. E cara, me surpreendi o tanto de coisa legal que eles adicionaram no jogo. E foi aí que a vontade de jogar o jogo voltou. E com ela também veio a vontade de vencer esse desafio que eu estava devendo. Mas quando eu fui tentar, eu percebi que eles adicionaram mais uma etapa pra conseguir a bancária. O chamado Sistema dos 420 pontos. Pontos esses que você ganha fazendo vários tipos de eventos dentro do jogo. Como por exemplo, o Time Gate. Que resumindo, é o modo PVP do jogo. Você completando ele, seu time perdendo, você ganha 25 pontos. Mas se o seu time ganhar, ganha 75 pontos. Tem outros métodos, mas o que eu mais indico é a invasão. Que possui três tipos de missões. A de roubar o objeto, que dá 5 pontos. A de matar os guardas, que dá 12 pontos. E a última, e mais difícil, matar o líder, que dá 22 pontos. Fora que a cada NPC que você finaliza, você ganha 6 pontos extras. Mas lembrando que você só ganha pontos nesse modo, quando você está a level acima de 80. Eu ia completando uma Time Gate aqui ou ali, mas eu foquei mesmo, foi nas invasões. Que na minha opinião, é a forma mais rápida de você pegar os pontos. Até porque você pode ficar repetindo a missão de invasão direto, mano. Sem ter que esperar tempo nenhum. Diferente da Time Gate. E eu vou te falar que eu passei um aperto na primeira vez que eu fiz essa invasão. Porque eu não sabia como funcionava, cara. Finaliza logo. Meu Deus, é um ano de animação. Mata logo, velho. Que ódio. Ah, não, mano. Nossa Senhora. Sai, gente. Deixa só finalizar o garotão ali. Olha o tanto de cara atrás de mim. Vem um só. Um só. Um só. Ah, como é que eu faço isso, velho? Que ódio, mano. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Vem então, rapaziada. Vem todo mundo pra cima de mim. Não, não é possível que toda invasão é esse inferno aqui, velho. Tá faltando pouco. Sete, seis, cinco. Ô, maldito. Quase, velho. Quase. Ele me tira do círculo, cara. Ah, deu tudo certo. Ai, caraca. Bom, provavelmente todo mundo sabe o melhor jeito de você fazer invasão. Mas pra quem não tá ligado, se liga na dica. Quando você começar a missão, tenta achar um vastocar longe da galera, tá ligado? Um que esteja separado. Você mata ele. E aí, em vez de você finalizar, você carrega ele até esse NPC. E esse NPC vai te dar um disfarce. E sim, isso é um disfarce. Mas com isso, os NPCs agora não vão ficar correndo atrás de você que nem fizeram comigo. E eles só vão focar em você caso vocês batem nele. Aí sim, não tem como, né, cara? Mas essa é a melhor forma de você fazer invasão. E com isso, eu fui fazendo, 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 acumulando pontos. Até que eu pudesse, finalmente, enfrentar a minha bancária novamente. E depois de tudo isso, finalmente estamos aqui, mano. Level 126. E agora, deixa eu só vir aqui pro cantinho. Porque tem uma galera tretando ali, né, mano? Vamos meditar. E olha só, o mundinho mudou e tal. E agora sim, estamos preparados pra poder fazer o bagulho aqui, né, mano? Amazing! Você provou sua força. Beleza, mas calma lá. Bom, umas coisinhas pra comentar antes. Como dá pra ver aqui, eu tô ranking S-. E bom, quem tá com o ranking S- pra cima e já fez a primeira etapa da Bankai, você meio que pega um checkpoint e você só vai enfrentar a Shikai e a Bankai, mano. Você não vai precisar de passar por aquele desafio de novo das espadas. E bom, eu já completei esse desafio das espadas em outras versões, mas nessa versão aqui do jogo em lançamento, não. Mas como eu tô ranking S-, eu não sei se eu já vou pular pra última fase da batalha. É o que eu quero ver aqui, mano. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza! Ah, então ele já vai pular realmente a primeira parte. Eu já vou direto pra minha luta contra Shikai e Bankai, velho. Ok, já economizo um bom tempo pra mim, mas é a parte mais difícil também, velho. Só que como eu peguei um pouco mais as manhas do jogo, velho, eu tô um pouco mais confiante. Mas ok. Ok, toma. Já bora aqui. Ele tem vida pra caramba, assim como o meu personagem, né, velho? Calma, calma. Ai, maldito! Mas eu tenho vida também, eu tenho muita vida. Meu negócio aqui não pegou, mas isso daqui pegou, beleza. Eu quero fazer esse combo aqui, eu não consegui encaixar ele no combo aqui, ó. Agora eu peguei. Beleza, tô me saindo bem. Comba. Vem aqui. Reseta o meu combo. Ai, ele bateu primeiro aqui, eu, velho. Eu vacilei aqui. Ai, maldito! Ai, ele deu o counter. Peguei, 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 peguei. De novo, de novo. Ah, ele que me pegou. Calma, calma. Sem desesperar, sem desesperar, sem desesperar, sem desesperar. Cadê ele? Toma. Ok, ele ativou a Bankai, ele ativou a Bankai. Agora meio que ferrou os bagulhos, ele tá dando os ataques ali maluco. Mas já toma, ó. Bicho mentiroso, velho. Que bicho mentiroso. Então fica amarradinho. Não deu. Mano, calma, 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 calma. Que isso aqui tá um pouco desesperador. Droga. Escapa, escapa. Droga, não pegou. Relaxa. Ai, por que que meu ataque não pegou? Ai, começou, começou a combar. Tá apelando, tá apelando. Ai, droga. Meu uppercut não pegou, mas agora pega. Ah, tem que dar o counter bem na hora que eu combo, velho. Nossa. Que isso? Minha Bankai apelou. Minha Bankai apelou. Caraca, velho. Eu achei que isso tinha facilitado um pouco esse bagulho, mas nada, velho. Tá difícil mesmo assim, mano. Ai, eu tô sem hiatus, mano. Ah, que isso, velho. Na hora que eu escapei, eu escapei, pô. Como é que ele me pegou nisso aqui ainda? Nossa, isso aqui tira uma vida do caramba, velho. Beleza. Não para, não para. Não para. Tenta pegar no combo. Ah, não encaixa, velho. Nada encaixa contra Bankai, é impressionante. Beleza, beleza. Então, se você quer apelar, eu também sei apelar, porra. Vamos lá, vamos lá. Toma. Eu também sei apelar. Você vai ficar nessa daqui? Droga. Ok, calma. Sem desesperar, sem desesperar. Toma. Sai pra lá. Ok, sobe aqui. Não, de novo isso, velho. Caraca, eu tava me saindo muito bem. Olha isso. Olha a vida que eu consegui tirar da minha Bankai agora, velho. Nossa Senhora. Não me mata, não. Isso me matou? Me matou. Caramba, hein. Não finaliza, não, pô. Não finaliza, não. Ué! Eu não morri, não? Entendi essa, não. Ok. Eu agradeço. Eu agradeço pela segunda chance. Ok. Toma. 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 Calma. 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 Escapa. Escapa. Não. Muito cuidado. Calma, calma. Eu não posso fraquejar aqui no final, velho. Calma. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Filha da mãe. Vou finalizar isso aí logo. Tome. Finalmente. Finalmente. Caramba, eu achei que ia ficar o dia inteiro aqui. Eu dei sorte, viu? Eu dei sorte, mano. Eu dei sorte, cara. Porque eu não sei o que aconteceu porque ele não quis me finalizar. E eu tive tempo suficiente pra poder voltar, cara. Como assim? Peraí. E aí? Como é que eu faço pra ativar agora a minha Bankai? Ok. Ativa aqui. Caraca. Só não gostei muito dessa roupa, velho. Caraca. Minha espada fica igual do Itico. Porque eu tava com a Shikai antiga do Itico, né, velho? E na Bankai fica igual do Itico, cara. Eu tenho um pulo duplo aqui. Muito bom. Caramba, velho. Ô, mas minha Bankai dura muito pouco, cara. Caramba. Que da hora, velho. Da hora, da hora. Curti. Curti isso aqui, hein? Eu só quero trocar essa roupa aqui da Bankai. Que isso? Que isso, amigo? Que isso? O povo veio pra me bater. Sai, 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 sai. Nossa. Serião, velho. Vem os Shinigami querendo me bater aqui. Vem, 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 vem. Vocês não tão fodão? Vocês não dão conta de me matar? Hum. Fica fazendo hora comigo pra vocês verem. Toma. Vamos, então. Bankai, moleque. Pera aí. Pera aí que eu quero ativar isso daqui, ó. Ah, mano. Nem ferrando que você... Você atrapalhou. Você atrapalhou a minha habilidade. Caramba. Olha isso. Tem uma passiva que eu dou. É igual a minha Bankai mesmo. Que isso, cara? Você tá me tirando? Beleza. Tome. Para de defender aí. Ih, você tem a Shikai do vento também, mas... Caraca, até o meu M1 tem uns efeitos diferentes, mano. Pô, mas eu não consegui testar aquele meu ataque, velho. Agora eu vou acertar esse bagulho. Vamos lá. Ok. 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 Vem aqui. Peguei. Olha só. O bagulho é que eu tô sem split. Eu acho que então não vai dar dano nenhum. Ou vai, né? Ou vai, né? Tome. Partiu o cara todo. Boa. Pior que eu tô começando a gostar dessa roupa, mas sei lá. Eu acho que tem roupas melhores do que essa daqui, cara. Bom, agora o que eu quero fazer é trocar o elemento da minha Bankai. Eu troco o elemento vento, que parece ser bem boa, mas é uma das mais comuns e tem mais fortes do que isso. Eu, antes, eu queria ter a clone, mas a clone eu achei mais... Mas a clone eu tô achando pai agora, velho. O que eu quero é ou fogo ou lightning, mano. Ou até glacia também, das lendárias. Qualquer um eu aceito, velho. Fogo. Haha, era esse mesmo que eu queria, velho. Ou vai combinar com a cor do meu reato, que é vermelha, né, velho. Ô, louco. Ó, nossa, mas é as chamas azuis. Ah, mano, eu amo chamas azuis, cara. Eu amo chamas azuis. Eu vou ter que trocar depois minha build também pra deixar quase full split, mano. Pra eu poder dar mais dano com minhas habilidades. Pegar também mais habilidade da minha... A gente cai de fogo, né, cara? Nossa senhora, velho. Que habilidade foda do... Levantar do fogo. Nossa, mas aí aqui complicou pra mim, velho. Que isso, cara? Ô, meu filho, eu vou poder jogar? Como é que vai ser? Uh! Hehe! Vamos finalizar todo mundo aqui agora. Ah, você levantou, é? Ah, não. Esse aqui é outro. Caramba. Ok, ok. Então vem. Fogo contra gelo? Fogo contra gelo? Beleza. Mas deixa eu ativar aqui a minha bancai de fogo. Cadê minhas caveirinhas? Ele matou minhas caveirinhas tudo, velho. Calma que eu tenho esse ataquezão aqui, ó. Então... No! Aude de fogo, mano. Olha que da hora. E as minhas caveirinhas ali, ó. Olha minhas caveirinhas. Vai, caveirinha. Mata o bicho aqui, ó. Mata o cara aqui, ó. Nossa, fica nascendo caveirinha, mano. E fora que eu tenho um M2 especial também. Pera aí. Deixa eu testar esse M2 especial. Olha a minha roupinha. Um M2 especial aqui, ó. Toma! Que aquele ataquezão do... Que o velho Yamamoto lá dá, velho. Toma! Mano, isso daqui tá surreal, viu? Isso aqui tá muito forte. Pera aí, não matei ele não? Não finalizei ele não? Agora sim, mano. Caraca, eu vou ter que trocar minha build pra split, mano. Não vai ter jeito. Com esses ataques aqui da bancai do fogo, muito forte, viu? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Com a bancai desbloqueada aqui no jogo, tem várias coisas que eu posso fazer. Como, por exemplo, correr atrás do Visor. Mas isso vai depender da minha sorte. Mas eu quero pegar, velho. Tem muita coisa que eu quero fazer nesse jogo. Tem muita coisa que eu posso fazer nesse jogo. Enfim, não prometo, mas... Eu vou tentar trazer mais vídeos de Pair Oxide aqui no canal. Enfim, eu tô indo nessa. Valeu! Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.